Fala galerinha, issa, saudade do meu issa né, eu morro de saudade de vocês, ha, então vamos começar mais uma aulitia, matemática viva, matemática life, certo, professor Victor Moira Lima aí com inequações e sistemas de inequações, professor, por que que você essa matemática viva aí, para você viver, certo, a matemática viva é a matemática básica, aquela que facilita seu raciocínio, facilita a sua resolução de problemas, facilita a sua vida, certo, ô professor, risca aqui no seu trabit, beleza, viva, certo, então facilita na sua vida, por isso que ela é matemática viva, então vamos que vamos, o que que é uma inequação né galera, professor, professor, o que que foi aluno, e a musiquitia, ah, deixa pra mim, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vamos que vamos, tá no final, mas vamos voltar, começando a nossa sexta-feira, hoje é sexta-feira galera, exatamente 10 e 21 da manhã, hoje, haha, mais uma aula lítica com o professor Victor, vamos que vamos, your worst ending me, could be your best friend, and your best friend, your worst enemy, something eat and drink with you, beleza galera, depois a gente continua lá, vamos colocar no silencioso pra não ter problema e vamos que vamos, tá certo, é, se liga lá galera, então o que que é uma inequação né, é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar desigualdades, importante isso aí viu galera, diferente da equação que expressa igualdade, então se a gente tá falando de inequação, a gente vai ter um sinal diferente do que se nós estivermos falando de equação, beleza, então olha só, o sinal usado na equação é o símbolo de igual, tá certo, desculpa, já na inequação usaremos os seguintes símbolos, quais são eles, então nós temos o símbolo do maior que, o símbolo do menor, certo, o símbolo do maior que ou igual e o símbolo do menor que ou igual, beleza, são esses quatro símbolos, é, note que há uma diferença entre eles, qual é a diferença, uma tem aqui uma opção né, maior, já esse tem duas opções, maior ou igual, quando a gente estiver trabalhando com essas inequações, a gente vai ter o que a gente chama de reta numérica, vocês vão ver isso nos próximos slides, mas eu quero antecipar, tá certo, é, e quando você for representar o número na reta numérica, você vai ter duas representações, bolinha aberta e bolinha fechada, se você tiver uma bolinha fechada, pintadinha, isso representa aquela opção com duas, maior ou maior e igual, tá certo, aqui vai ser só maior, beleza, então bolinha fechada, duas opções, bolinha aberta, uma opção, tá certo, então olha só, vamos resolver essas inequações aí pra vocês verem como que ela funciona, beleza, dá uma olhada aqui, resolução e representação na reta, então é aquilo que eu comentei no slide anterior lá, então olha só, como que eu resolvo uma inequação? Da mesma forma que você resolve uma equação, você precisa encontrar o valor da sua incógnita, correto? A sua incógnita aqui, nesse exercício, é o chance, então qual que é o método? É, eu preciso fazer aquelas mudanças, né, certo? Como que virou menos 7? Viu menos 7 porque eu somei menos 7 dos dois lados, fazendo com que o mais 7 do lado esquerdo da minha equação desaparecesse, desculpa aqui, aí tá, então vai ficar 2x maior, quanto que dá essa conta? Dá 1 positivo, 1 positivo menos 7, menos 6, tá? x maior que menos 6 sobre 2, x ele é maior que menos 3, tá? Perceba que a minha reta já tá feita, só que eu tô mostrando pra vocês como fazer pra chegar nesse resultado aqui, que é x pertence aos reais, tal que x ele é maior do que menos 3, maior indica que é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, bolinha aberta, ou seja, uma única opção, não pode ser menos 3, tem que ser maior, não pode ser igual a menos 3, tem que ser maior, tá legal? Então o primeiro exemplo tá aí, vamos por exemplo de número 2, resolvendo, tá, primeiramente, 4x mais 2x, opa, é o hábito, menor que 20 mais 10, então 6x maior do que 30, x menor, desculpa, do que 30 sobre 6, x menor do que 5, novamente eu tenho uma única opção porque não é o símbolo de maior igual ou menor igual, tá certo? Então x pertence a reais, a minha solução, tá o que? x tem que ser menor do que 5, então aqui eu tenho os valores positivos, 6, 7, 8, 9, 10, e aqui os valores menores, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1 e assim sucessivamente, tá certo? Então você veja que não tem problema, tá, você resolver, agora olha só essa aqui, essa aqui galera, eu tenho um intervalo, por quê? Eu preciso deixar esse cara sozinho aqui, então eu vou, pra fazer com que esse cara desapareça, eu vou somar mais 4 em todos os termos, então vai ficar 8, eu tenho aqui menor do que 2x, menor do que 14, tá certo? Agora eu vou pegar esse 2 aqui, vou dividir todo mundo por 2, né? Vai ficar 4 menor do que, maior do que x, né? No caso x maior do que 4, né? e menor do que 7, certo? Tudo bem? Então vamos olhar pra esse cara aqui, olha só, eu tenho aqui o x, tá certo? O x, ele precisa ser maior do que 4 e ele precisa ser menor do que 7, ele não pode ser nem igual a 4, nem igual a 7, ele tem que ser maior do que 4 e menor do que 7, a representação aqui, ó, eu tenho sendo de 4 a 7, bolinha aberta, porque é apenas uma opção, então, solução, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior, 4 tem que ser maior do que x e x tem que ser menor do que 7, tá certo? Então, x pertence aos reais, tal que o x precisa ser maior do que 4 e menor do que 7, beleza? Tranquilo, né? Vamos para o próximo, opa, acho que o próximo é esse mesmo, então vamos lá, olha só, aqui a mesma coisa, vou somar mais 3 nos 3 membros, tá legal? Vai ficar assim, ó, 8, 2x e 10, agora eu vou dividir por 2 os 3 membros, pegaram o jeitão aí? Então, o que eu tenho aqui como solução? Um número x, que ele precisa ser maior ou igual a 4, então ele pode ser 4, tá certo? E ele precisa ser menor do que 10, tudo bem? Então, aqui ele não pode ser 10, pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui tem um detalhe que eu não comentei ainda, pertence aos reais, então ele pode ser, por exemplo, 4,1, que também é um número real, beleza? Tranquilhete, já! Ó, bolinha fechada, porque tenho duas opções, de ser maior e de ser maior e igual, de ser igual. Mais um exemplozinho aí, olha só, mesma coisa, vou somar mais 7 em todos os termos, tá? Vai ficar 8, 4x, 20, tá certo? Agora eu vou dividir por 4 todo mundo, estou fazendo o mesmo processo, tá? Para a gente pegar bem isso aí. Então, qual é a solução aqui? Vamos ver se você já entendeu. x tem que ser maior ou igual a 2 e x tem que ser menor ou igual a 5, beleza? Como ele pertence aos reais, é uma quantidade finita ou infinita de números? É uma quantidade infinita, por quê? Eu posso ter 4,1, 4,12, né? Isso aqui é uma quantidade finita e infinita, eu diria. Finita na reta infinita de possibilidade. Agora, muita atenção, galera, por quê? Vem uma regrinha aí na resolução de inequações. Invertendo o sinal da desigualdade em uma inequação. Propriedade. Atenção, atenção, vamos colocar um asterisco aí. Podemos multiplicar ou dividir os dois membros de uma inequação por uma mesma quantidade negativa, desde que troquemos o sinal de maior pelo sinal de menor e vice-versa. A gente precisa trocar o sinal. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui nessa incógnita um coeficiente negativo. Então, quando acontece isso, eu multiplico por menos 1, fazendo com que isso vire positivo e eu preciso inverter o sinal. Tá certo? Professor, mas por que precisa inverter o sinal? Já vou mostrar para vocês o porquê. Aí, depois que você inverte, você resolve da mesma forma, tá legal? O que você tem que tomar cuidado é que, se esse sinal tivesse invertido, a referência nele é que, ó, x menor que menos 2. Então, menos 2 daqui seria para cá. Se fosse ao contrário, x maior que menos 2 seria assim, né? Então, perceba que são coisas bem diferentes, exatamente ao contrário. Por quê? Por que que inverte? Então, aqui está a resposta daquela pergunta que você se fez. Por que que inverte, professor? Então, vamos imaginar aqui a reta numérica, tá certo? A gente vai pensar em números simétricos. Significa multiplicar a desigualdade por menos 1. Então, para você encontrar o simétrico de um número, você multiplica ele por menos 1. Então, está aqui, ó. 5 é menor do que 6, correto? 5 menor do que 6. Então, isso é a informação verdadeira. Se eu colocar os sinais negativos e mantiver o meu símbolo, né? Menos 5 é menor do que menos 6. Isso está errado. Menos 5, ele é maior do que menos 6. Tá certo? Então, perceba nesses exemplos que, em todos os casos, eu tive o meu sinal invertido. Para manter essa desigualdade verdade. Porque se você colocar os simétricos e não mudar o sinal, você não vai dizer uma verdade, certo? Isso vai ser uma farsidade. Tá certo? É por causa desse porquê aí, tá legal? Então, agora vamos para another level. Outro nível. Um sistema de inequação do primeiro grau é formado por duas ou mais inequações. Cada uma delas tem apenas uma variável, sendo que essa deve ser a mesma em todas as outras inequações envolvidas. Ou seja, uma única variável é o x. Então, como que a gente resolve isso, né? A gente faz o seguinte. A gente resolve separadamente. Então, aqui naquele... Primeiro, eu faria essa conta aqui, né? É menos 4, depois x igual a menos 1, né? Guardaria essa informação. E aqui, menos 1, guardaria. Aí eu vou fazer duas retas numéricas, uma para cada. E a terceira vai ser a interseção dos resultados. Quer ver? Quando terminamos a resolução de um sistema de inequação, chegamos a um conjunto de solução. Esse é composto por possíveis valores que x deverá assumir para que exista o sistema. O conjunto formado pela intersecção do conjunto de solução, chamamos de conjunto de solução do sistema. Certo? Então, o conjunto formado pela intersecção dos sistemas anteriores, a gente chama de conjunto de solução do sistema. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro exemplo. Calculando a resolução de cada uma delas. Então, está aqui a resolução dessa primeira, certo? Eu tenho lá o 4 para o outro lado, aquilo que a gente já tinha feito, certo? Então, tem aqui o conjunto de solução da primeira equação. Beleza? Agora, dê uma olhada. Opa, deixa eu só diminuir aqui. Vamos lá. Dê uma olhada no segundo. Resolução. Perceba que essa intersecção aqui, ela é uma intersecção completa, né? Não há nenhum intervalo entre eles. É a mesma solução para os dois. Portanto, o conjunto de solução desse sistema é... X pertence a R está o quê? X é menor do que menos 1. Ou, se você quiser trabalhar com intervalo, está certo? Você pode usar os símbolos do colchete. Lembrando o seguinte. Quando você tiver o colchete fechado, a representação é bolinha fechada. Quando você tiver o colchete aberto, a representação é bolinha aberta, está certo? Então, aqui é a bolinha aberta porque ele não vai chegar no infinito. Ele tende ao infinito. Está certo? Então, vamos lá para mais um exemplo aí. Exemplo 2. O que você faz aqui? Você tem que resolver essa equação, né? Essa inequação. Desculpa. Jogo 1 para cá. Menos 1. 3 que está multiplicando. Dividindo. Representação na reta numérica. Bolinha aberta. Então, X maior do que menos 1 terço. Agora, vamos resolver a segunda inequação. Muda o lado do 4 mais o 5. Pum. Divide. 4,5 é 0,8. Só para ter uma noção. Então, X menor ou igual a 0,8. Aqui é o segredo. Você fazer essa intersecção. Então, olha só. Perceba que a intersecção está aqui. Então, bolinha aberta para esse porque não pode ter aqui. E bolinha fechada aqui. Então, está aqui o meu conjunto de solução. Então, aqui perceba. X pertence a R tal que o X tem que ser maior do que menos 1 terço e menor ou igual a 4 quintos. Olha o símbolo aqui que eu quero chamar a atenção. Certo? Símbolo de interseção. Beleza? Mais uma lá. Aqui, concordo que você tem que fazer a distributiva. 10X menos 2. Aí, você procede e encontra o resultado tranquilo. Agora, nós vamos colocar a solução. Como que a gente faz? Abre chaves. Nossa, chaves é horrível. Abre chaves. X pertence ao reais. Está o quê? X tem que ser o quê? Maior ou igual a 3 quintos. Essa é a minha representação. Olha lá. Maior ou igual a 3 quintos. Está certo? A outra. Lembrando, eu faço a distributiva. 6X mais 8. Então, aí eu faço o conjunto. X menor do que 1 meio. Então, X pertence ao reais. Está o quê? X tem que ser menor do que 1 meio. Fecha. Chaves. Perceba que aqui não há intersecção entre eles. Portanto, esse conjunto é um conjunto vazio. Conjunto-solução é um conjunto vazio. Não há intersecção. Não há um X que satisfaça as duas inequações. Está certo? Ah, professor. Acabou. Mas não fique triste, pessoal. Nós temos muito mais aulas ainda para vocês. Beleza pura? A gente vai ter aí muchas, muchas aulichas. Está certo? Quero que você fique sempre com a gente, tá? Porque a gente está fazendo o melhor para que você curta o nosso canal, curta nossas aulas, curta os professores, curta a música, curta tudo. Valeu? Um abraço. Um abraço. pessoal. Voltei. Agora sim!